O que é um vetor? Posso falar difícil? Vetor é uma classe de equipolência. Ah, bicho, o que era equipolência mesmo? É tipo equivalência, só que um pouquinho mais forte. Quando eu falo equivalência, equi significa igual, valência vem de valores, certo? Então, por exemplo, eu posso dizer que esse segmento, que mede 5 centímetros, é equivalente a esse segmento, que também mede 5 centímetros. Equivalente, porque ambos têm o mesmo valor, a mesma medida, tudo bem? Porém, esse segmento que tem 5 centímetros, vamos supor que esteja orientado para cá. E esse segmento que tem 5 centímetros, esteja orientado para cá. Eles continuam sendo equivalentes, porque eles continuam tendo o mesmo valor, valor, mas eles não têm mesma direção, nem mesmo sentido. Quando eu falo equipolente, eu não estou dizendo só que tem o mesmo valor. Estou dizendo que tem o mesmo valor, direção e sentido. E aí, nesse contexto, a gente não usa mais a palavra valor, a gente usa a palavra módulo. Então, o que são vetores? São conjuntos de segmentos orientados. Segmentos orientados têm a mesma direção, sentido e módulo. Ou seja, segmentos equipolentes. Ah, mas como assim conjunto? Por exemplo, se além dessa flecha eu considerar essa flecha, o jeito errado, eu vou ser um pouco chato aqui, tá? O jeito errado de falar é que são dois vetores iguais. O jeito correto de falar é que são dois representantes diferentes do mesmo vetor. O vetor é um conjunto de três informações, direção, sentido e módulo. Se essas duas setas têm a mesma direção, sentido e módulo, então elas são representantes do mesmo vetor. Está claro isso? Então, a classe, o conjunto de todas essas possíveis setas com a mesma direção, sentido e módulo, é chamada de vetor. Beleza. Dito isso, no nosso plano cartesiano, ou plano de Descartes, ou, já que vocês já viram números complexos, plano de Gauss, é muito fácil desenhar um vetor, né? A gente só tem duas direções. Essas direções são perpendiculares entre si e a composição dessas direções criam qualquer vetor no plano. Por exemplo, eu posso ter esse vetorzinho aqui, que tem um certo tanto para a direita e um certo tanto para cima. Eu posso ter esse vetor, que tem um certo tanto para a direita e um certo tanto para baixo. Eu posso ter esse vetor, que tem um certo tanto para a direita e um certo tanto para cima também. Eu posso ter esse vetor que tem um certo tanto para a esquerda e um certo tanto para cima. Todos esses vetores aqui estão no plano X e Y. Para a gente entrar na matéria eletromagnetismo, a gente vai ter que sair do plano e começar a pensar no espaço. E para pensar no espaço, a gente vai ter que adicionar aqui um novo eixo. E aí a gente tem uma treta muito grande, porque a gente está tentando representar algo de três dimensões numa tela de duas dimensões. E isso começa a ficar difícil, concorda? Desenhar em perspectiva também é uma coisa muito complicada. Não só para mim aqui, como para vocês aí. Desenhar em perspectiva é algo difícil. E enxergar algo que está em perspectiva é mais difícil ainda. Por exemplo, como é que você sabe se essa seta está só no plano de lá ou se ela está vindo aqui para frente por causa do eixo Z? Ou essa daqui, parece que ela está aqui embaixo, não é? Parece que ela está vindo aqui para mim. Está enxergando? Não é tão simples de ver isso daqui. Então, a gente vai usar algumas notações interessantes. Vou apagar esse plano. E aí a gente vai ter o seguinte, pessoas. Quero desenhar um vetor para cima? Beleza. Estou usando o plano da lousa como referência. Isso daqui é um vetorzinho. Quero desenhar um vetor para a direita? Beleza. Agora, e se eu quiser desenhar um vetor que está saindo do meu olho? Imagina eu como você, beleza? Então, quando eu falo saindo do meu olho chegando na tela, imagina aí, saindo do seu olho chegando na tela, beleza? Como é que eu vou fazer para representar isso? Agora, eu vou precisar de um símbolo novo. E a gente vai ter esses dois símbolos aqui. Uma bolinha, deixa eu ter certeza de que não está coisado. Uma bolinha com um X dentro. Ou uma bolinha com um pontinho dentro. Momento detox. Principalmente para quem já fez cursinho antes. Vocês costumam aprender no cursinho. E para o presencial faz mais sentido, mas para o online vai ser meio complicado. Que essa bolinha com um pontinho significa saindo da folha. E essa bolinha com um X significa entrando na folha. Vocês aprenderam assim? Tá bom. O referencial folha vai ser complicado para a nossa comunicação aqui, tá bom? Não está errado. Está perfeito. Você continua podendo pensar assim no seu caderno. Porém, eu vou usar o referencial olho. Meu olho, seu olho. Tá legal? Então, esse daqui, bolinha com um pontinho, está chegando no meu olho. Se está chegando no meu olho, é a mesma coisa que dizer saindo da folha, concorda? Você está olhando para a folha. Vou tentar ficar de lado aqui. Você está olhando para a folha. Se algo chega no meu olho, é porque sai da folha. Está claro isso? Ai, caceta. Aqui. Algo chega no meu olho, eu vou ficar cego ainda. Algo chega no meu olho, é porque está saindo da folha. Agora, se algo sai do meu olho, é porque está entrando na folha. Saiu do meu olho, está entrando na folha. Saiu da folha, está entrando no meu olho. Entra no meu olho, está saindo da folha. Essa bolinha com um pontinho está entrando no meu olho. Ou saindo da folha. E essa bolinha com um x está saindo do meu olho ou entrando na folha. Pensa que a folha é o espelho que nos divide. Você é o objeto, eu sou a imagem. Então, quando eu faço assim, está chegando na folha. Faz sentido? Está entrando na folha. Quando eu faço assim, está saindo da folha e chegando no meu olho. Está ok? Vai confirmando para mim. Beleza. Então, eu vou escrever aqui. Esse daqui está saindo do olho. E esse está entrando no olho. Quem já fez cursinho sabe o porquê desses símbolos. Nenhum professor de cursinho deixa passar essa justificativa. Mas eu vou falar, então, para quem nunca fez cursinho. Está legal? Imagina que você está em uma guerra contra uma tribo indígena. E aí, os caras te dão uma flechada. Onde? No olho. E você vê a flecha vindo na sua direção. Uma flecha de um arco e flecha, ela é assim. Ela tem uma haste. Aí, ela tem uma ponta de metal, de osso, sei lá do que os caras conseguiram lá, de pedra. E ela tem umas penas aqui atrás para dar a estabilidade da flecha. Beleza? Se o seu olho está aqui, a flecha está chegando no seu olho, certo? Está chegando no seu olho. O que você enxerga? Você enxerga só esse pontinho da flecha. Por isso que, entrando no olho, você vê apenas um pontinho. Por outro lado, se você atirou a flecha e o seu olho está aqui atrás, o que você vai enxergar? Você vai enxergar as penas na bundinha da flecha. Então, você vai ver isso aqui. Isso aqui está representando as penas na bundinha da flecha. Saindo do seu olho, você vê isso, que é isso. Chegando no seu olho, você vê esse pontinho, que é isso. Beleza?